Uma das características da navegação anônima dos browsers é Letra A, utilizar VPN para estabelecer conexão com outros equipamentos Letra B, impedir o rastreamento de atividades no computador Letra C, impedir o registro de informações de login no computador Letra D, tornar mais segura as transações financeiras E aí pessoal, qual dessas características então você acredita que é a correta como resposta para a chamada navegação anônima? Para explicar isso, eu preciso mostrar para vocês aqui um navegador e mostrar como é que funciona essa navegação anônima Aqui eu estou utilizando o navegador Google Chrome, que é o navegador mais utilizado da atualidade Vem comigo no passo a passo Primeiro, vamos aprender como nós ativamos essa navegação anônima É bem simples, basta clicar nesses três pontinhos aqui, que aparece o menu com várias opções do navegador Google Chrome Uma das opções que eu estou mostrando bem aqui em cima de mim, é a chamada navegação anônima Diz ali, nova janela anônima, da tecla de atalho Ctrl Shift N Eu vou clicar nela agora, cliquei Quando eu clico na navegação anônima, aparece então uma nova janela E aí ele já diz, você entrou no modo de navegação anônima E aí vai algumas perguntas importantes Se eu acessar agora uma página da web, com essa navegação anônima ativada O que ela permite? Primeiro, que eu acesse essa página da web e ela não fique marcada no histórico do meu computador Também permite que eu acesse essa página da web e não fiquem cookies armazenados no meu computador Indicando informações do meu acesso Professor, o que são cookies? Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que acessamos em um determinado site Quando a gente acessa depois, novamente, esse mesmo site Esse site lê o cookie que ele armazenou no nosso computador E produz um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com esse acesso anterior Por exemplo, eu posso ter acessado um site, digitado lá o meu nome de usuário e a minha senha E o site solicitou, o navegador solicitou se eu quero que ele lembre a senha Para acessar automaticamente esse site ou lembre as características do login E aí eu digo sim, eu confirmo isso Aí nesse momento pode ser que esse site tenha armazenado no meu computador um cookie Quer dizer, um pequeno arquivo de texto contendo informações sobre esse meu login Quando eu acessar de novo esse site, eu percebo que eu nem preciso mais digitar nome de usuário e senha E ele já faz o login automático nesse site Sem que eu precise ficar repetindo a digitação de nome de usuário e senha Isso significa dizer que esse site está usando o cookie Para realizar o login e a senha O login automático dentro desse site Porque ele armazenou as características do meu nome de usuário e senha E quando eu acesso com a navegação anônima ativada Além de não ficar marcado no histórico, também não ficam cookies armazenados no meu computador Indicando informações do acesso a esse site Outra coisa, quando eu acesso o site com a navegação anônima Também não ficam arquivos de internet temporários armazenados no meu computador Que são arquivos relacionados às páginas que eu visitei Esses arquivos também não vão ficar armazenados no meu computador E outra coisa, se porventura eu tenha acessado um site E nesse site tem um formulário E eu tenha digitado informações nesse formulário Como meu nome, endereço, CEP, telefone e assim por diante Se eu acessar com a navegação anônima Essas informações que eu digitei em formulários Também não ficam armazenadas no meu computador Então percebe, repetindo, o que a navegação anônima não armazena? No meu computador não armazena no histórico Não armazena cookies, não armazena os arquivos de internet temporários E nem informações que eu digitei em formulários da web Agora um detalhe importante aqui Mesmo que eu acesse o site com a navegação anônima ativada Observa o que eu vou dizer Mesmo que eu acesse um site com a navegação anônima ativada As informações desse meu acesso vão ficar armazenadas sim Nos servidores dos provedores Quer dizer que lá nos servidores dos provedores Que eu utilizo para realizar esse acesso Aí sim a navegação anônima não vai evitar Certo? Então repetindo Não fica no histórico do meu computador Não ficam cookies Não ficam arquivos de internet temporários Não ficam informações de formulários da web Mas as informações que eu acesso Mesmo assim ficarão armazenadas lá nos servidores dos provedores Eu até vou sair um pouquinho na tela pessoal Porque eu quero ler o que o próprio navegador Google Chrome diz aqui Sobre a navegação anônima Eu acho bem interessante a gente pegar Vou ampliar a imagem para que vocês possam ler comigo aqui de forma mais ampliada Olha o que ele diz Você entrou no modo de navegação anônima Agora você pode navegar com privacidade E as outras pessoas que usarem este dispositivo Isto é, este computador Não verão suas atividades No entanto, os downloads que eu realizei Se eu coloquei um site em favoritos Ou algum item da lista de leitura Esses ainda serão salvos E ele ainda diz aqui O Chrome não salva estas informações Ele está dizendo o que ele não salva com a navegação anônima ativada Ele diz que não salva o histórico de navegação Não salva cookies e dados de sites Como eu disse E também não salva informações inseridas em formulários Mas aqui do lado ele diz É possível que sua atividade ainda esteja visível para Por exemplo, se eu acessar um site mesmo com a navegação anônima Os websites que eu visito Ficam com essas informações armazenadas O seu trabalho numa empresa Ou numa escola que usa um servidor proxy intermediário Que pode monitorar o que eu acesso Esse empregador ou até a mesma escola Pode sim registrar as informações do que eu acesso E também o meu próprio provedor de acesso à internet Também pode mesmo com a navegação anônima Continuar armazenando informações do meu acesso Então percebe que essa navegação anônima Ela tem o anonimato completo Ela não dá Por mais que ela chame navegação anônima O anonimato completo ela não dá Então voltando lá na questão Quando a questão dizia Uma das características da navegação anônima É dos browsers Browser é o que? Os navegadores Como o navegador Google Chrome É, letra A Utilizar VPN para estabelecer conexão com outros equipamentos O que é VPN? VPN é uma rede privada virtual Que permite acesso restrito Usando a infraestrutura da rede pública e internet Para realizar um acesso remoto No caso, a navegação anônima Nada tem a ver com VPN Quer dizer, eu posso usar VPN com navegação anônima E sem navegação anônima Isso não tem uma interferência Então não é a letra A A letra B Impedir o rastreamento de atividades no computador Lembra o que eu disse? A navegação anônima não é totalmente anônima Portanto, ela não impede o rastreamento das atividades no computador E por que não impede? Porque as informações do que eu acesso Não ficam só no meu computador também Ficam nos servidores dos provedores Como eu disse, então, errado A letra B Muita gente acredita certo, mas está errada A letra C Impedir o registro de informações de login no computador Isso sim, pessoal Quando eu acesso um site com a navegação anônima ativada Ela impede o registro de informações de login no computador Lembra que ela impede que eu armazene informações que eu digitei em formulários Inclusive nomes e senha para login E aí como ela impediu isso Esse armazenamento não ficou Depois quando eu acessar de novo aquele site Eu vou ter que voltar a fazer a digitação do nome do usuário e senha Porque de fato ela impede o registro de informações de login no computador Porque essas informações são digitadas em formulários E eu bem disse aqui, quando eu estou acessando com a navegação anônima Não ficam arquivos de internet temporários Não ficam cookies para login automático E também não ficam informações que eu digitei em formulários da web Armazenados no meu computador A letra C de Canadá é o que permite a navegação anônima sim E a letra D disse, tornar mais seguras transações financeiras Aí está errado, pessoal Se eu realizar transações financeiras com ou sem a navegação anônima Isso não vai deixar ser mais seguro ou menos seguro Porque a questão da segurança nas transações financeiras Depende dos requisitos que, por exemplo, o meu banco me ofertou Para realizar essas transações financeiras com mais segurança Seja um aplicativo instalado, seja o uso de token criptografado Ou até, e obviamente, o uso de certificado digital Para realizar aquelas operações Até mesmo no site Que tem que ter um certificado digital confiável E um acesso criptografado Mediante o uso do protocolo HTTPS Que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro E que permite acessar um site Ou uma página da web Com conteúdo criptografado E com o uso de certificado digital Por isso, nesse caso aqui Errado também a letra D A questão da navegação anônima Não foi feita para deixar mais ou menos segura transações financeiras Isso, ela não tem uma ação Então, a única que estava adequado Para o que é possível melhorar com a navegação anônima É justamente impedir o registro de algumas informações De login no computador Além, claro, de tudo que eu já mencionei aqui Sobre a navegação anônima Então, C de Canadá Ficou de fato como a nossa resposta correta para essa questão E aí E aí E aí E aí E aí